Boa tarde, meus amor! Hoje nós vamos fazer pra vocês mais um Rubia Responde, tá? Onde as pessoas fazem as perguntas pra gente, mandam por e-mail e a gente, no nosso ponto de vista, a gente dá as respostas pra vocês daquilo que a gente acha, os conselhos também, tá, meus amor? Olha, meus amor, que doce de leite cremoso, olha! Hummm... Que cremoso! Vou tirar um pouco Vou porvar na colher mesmo, tá? Vou ter que porvar na colher mesmo, senão vai entornando Vou dar uma porvada Hummm... Meus amor, que doce de leite delicioso Hummm... Hummm... Ele aqui, ele fica a ponto de brigadeiro Mas você pode... Ah, dona Rubia, eu quero doce de leite mais molinho Deixa um pouquinho menos Antes dele chegar o ponto do brigadeiro, você pega e tira do fogo Olha que doce de leite, meus amor, olha! Olha aqui, olha! Olha que doce de leite gostoso! Viu? Esse é o resultado do nosso doce de leite, tá? E, ó, vamos começar agora, meus amor? Agora nós vamos começar O Rubia responde pra vocês, tá? Onde vocês vão estar fazendo as perguntas E nós, no nosso ponto de vista, nós vamos responder pra vocês, tá bom? A Carla falou Por favor, peço direção sobre o meu casamento Ando muito estressada Às vezes me dá enjoo do meu marido Estamos recentemente casados no papel Mas faremos dois anos juntos Ao invés Às vezes me dá vontade de voltar pra casa da minha mãe Pois parece que não nasci pra viver a vida de casada Ele faz de tudo por mim É bom, bom esposo Mas não sei o que acontece Pois qualquer coisa, até boba que ele faça, me irrita E acabo maltratando e falando desaforo pra ele Não consigo mais limpar a casa Fazer nada Me dá desânimo Me ajude, não sei o que fazer Tô a ponto de desistir de tudo Ela deu o nome dela ou não? Carla Ô Carla O que eu tenho pra falar pra você, meu amor, é assim, ó Que você tem que vigiar Esse seu comportamento com seu esposo Por quê? Porque se ele é um marido bom pra você Faz de tudo de bom pra você E mesmo assim você fica irritada com qualquer coisa que ele faz Então você tem que vigiar, Carla Por quê? Porque existe um mal aí no relacionamento de vocês Assim, atuando na sua vida Que não deixa você, assim, valorizar o marido que você tem Então o que eu tenho pra falar pra você é assim Você tem que dar valor, minha filha Você dá valor a esse marido Ele é bom Ele tá fazendo o bem pra você Você fica quietinha no seu casamento Porque O inimigo das nossas almas Ele quer O que que ele quer? Ele quer fazer você aí Tomar desprezo Ficar irritada Com tanta coisa boa que seu marido faz pra você Pra você ficar sozinha, minha filha Pra você ficar na mão de um Na mão de outro E isso não é bom pra você Você Às vezes fala que tem vontade de voltar pra casa da sua mãe Só que isso não vai ser bom pra você Você vai voltar pra casa da sua mãe Vai ficar lá vazia Sem ninguém que te ama Ou de repente pra arrumar um outro relacionamento Que não vai ali preencher Não vai te dar valor Não vai te ajudar em nada Não vai acrescentar em nada na sua vida Entendeu? Você tem que dar valor A quem dá valor pra você E outra coisa Você Repreende-se mal Repreende-se esse sentimento que você tá aí Tá? Esse sentimento de desprezo que você tem Por uma pessoa que gosta de você Porque não é normal A gente desprezar uma pessoa que ama a gente Não é normal Se tá acontecendo isso É porque existe o mal O mal que tá atuando ali Pra poder te ver de qualquer maneira Te ver no releixo aí Jogado aí Sem marido Assim Porque pra você acertar com uma pessoa É muito difícil Então enquanto isso Se você não vigia Se você não vigiar Você tá cada dia com uma pessoa Aí quando vê Você tá uma pessoa assim Conhecida demais Conhecida demais pelos homens E pra arrumar um relacionamento sério Depois já vai ser difícil Então você abre o seu olho Minha filha E bota o seu joelho no chão E pede a Deus pra tirar Esse sentimento ruim Que tá dentro de você Tá, meu amor? A Karine Ela disse A minha família é bem grande Com tios, avós, tia E eles sempre brigam Vivem em uma atmosfera hostil Eu cresci nesse meio Mas já conheço a Deus Seu amor O que é a liberdade Só que tenho a tendência De me sentir culpada Quando vou fazer algo bom Pra mim mesma É como cuidar da saúde dela Um passeio Aproveitar a vida Sorrir Sei que não há nada de errado nisso Mas sempre no final do dia Sinto uma culpa por dentro Aí eu vou aqui pro final Do que ela diz Não quero deixar de viver Já estou com 32 anos Sacrificar minha vida Esperando que eles finalmente Se virem pra Deus Minha tia fez algo assim Sempre esperando Para que a família mudasse Mas até agora não mudaram E ela não se casou Vive até hoje com eles Não é feliz por completo Devo deixá-los na mão do Senhor E seguir meu caminho Sem me sentir culpada Pois me sinto sempre limitada Pela situação deles Já disse não Pra várias coisas boas Na minha vida Mas me sinto bem deprimida Por causa disso Carina Carina né Carine Carine Olha só o que eu vou falar Pra você minha filha Eu vou resumir aqui Um pouco da sua pergunta Tipo assim Você se sente culpada Pela sua família De não seguir seu caminho De ser feliz Você fica se sentindo culpada Desses seus familiares Não querer saber de Deus Mas eu tenho uma coisa Pra falar pra você Assim minha filha Você deve Você não deve Deixar de falar Sempre dentro das oportunidades De Jesus Pra esse familiar seu Tá E você procura sempre A oportunidade pra falar Não fica falando em vão De Jesus Pra eles não Você espera sempre A oportunidade Pra você falar de Jesus Porque se você Falar de Jesus Assim de qualquer maneira Eles nunca vão aceitar Jesus E se você falar Justamente numa hora Que ele tiver a necessidade É mais fácil ele aceitar Jesus E outra coisa Que eu vou falar pra você Não deixa de seguir Não deixa de viver Não deixa de ser feliz Porque você conheceu a Deus Entendeu? Você conheceu a Deus Então A alegria que Deus dá pra você Que o Espírito Santo dá em você É sua E você não deve desmerecer Se desmerecer de receber isso De receber essa benção Que é o livramento que Deus te deu A alegria que ele colocou no seu coração Viva isso Vive intensamente Viva E agradeça a Deus Por você estar podendo viver assim Mas Em relação a sua família Você não deixa de orar Não deixa de dentro das oportunidades Você falar de Jesus pra eles E quem faz a obra E quem faz a obra Carine É o Espírito Santo Você prega Quando você fala Você fala de Jesus Você leva a palavra de Deus É como se você estivesse lançando Uma semente Sobre uma terra Entendeu Então Ali quem faz germinar Isso aí O próprio Espírito Santo Que vai tocar nessa pessoa Pra pessoa aceitar E quando ela aceita Essa semente começa a germinar E depois ela cresce E vai dar frutos Entendeu Então a sua parte Você faz Que é falar de Deus Que é falar de Jesus Pra eles E a outra parte Você deixa que Deus Se encarrega do restante Você não deixa de pregar E viva E viva A sua vida Isso que Deus fez pra você Que Deus tem feito na sua vida Tem te dado alegria Tem te dado força Você aproveita isso Tá meu amor Alucinéia falou Eu gostaria de um conselho Fui noiva por 3 anos E terminei o noivado Há uma semana Me sinto culpada Por ter tomado essa decisão Mas eu me sinto aliviada Sinto culpada Porque ele tá sofrendo muito Mas Dona Rube Ele estava afastado Pelo INSS Há 10 anos E era muito acomodado Era uma boa pessoa Mas percebi Que ele não pensava Como um casal E sim no que lhe convinha Não parecia disposto A assumir responsabilidade Da vida de um casal Ele tem 46 anos E eu 33 Conhecemos pela internet Eu fui a que terminou O relacionamento Meus ex Dizem que eu me acho Mas Dona Rube Se não há amor Num relacionamento Por mais tentativas Não é melhor terminar E cada um seguir Encontrar a pessoa Que se afiniza Não é melhor ser honesta Com a pessoa Qual o nome dela? Lucinéia Lucinéia Eu acho isso sim Eu acho que você Se você viu Que era aquilo Que você não queria Que você Namorou Conheceu É pra isso Que é o namoro Pra isso Que existe o namoro O namoro existe Nem sempre A gente toma Esses cuidados Essas coisas Antes de Mas pra isso Que existe o namoro Pra você conhecer Pra você ver Se dá pra você Pra você ver Você aceita Mas você já entra Na relação Sabendo Então se você soube E você não E você Não é aquilo Que você queria Pra você Não é o certo Você fez o certo sim E outra coisa E você não deve Também Ir por sentimento Por sentimento Ah, ele tá chorando Muito Ele tá chorando Muito Ele tá sofrendo Muito Mas se não é Aquilo que você quer Né Ele vai chorar Mas daqui a pouco Ele arruma outra pessoa Uma pessoa que se encaixa Com ele Porque de repente Ele é Você não Mas de repente Ele encontra uma pessoa Que aceita ele assim Que gosta dele o suficiente Pra aceitar ele assim Entendeu? Então No meu pensamento Assim Você fez bem Se você Se não é isso Que você quer pra você Bola pra frente Então, meu amor É assim mesmo A Sofia Falou assim Gostaria que a senhora Me desse um conselho Eu tenho uma irmã Que é deficiente visual Mas ela tem um pouquinho De visão E todas as vezes Que eu saio Pra passear com ela As pessoas me cumprimentam Mas não cumprimentam Minha irmã Eles passam por cima dela Como se ela não existisse Só pelo fato De ela ter problema Na visão As pessoas ficam Com preconceito E ela fica Muito triste com isso Tem hora Que ela fica até revoltada Querendo xingar todo mundo Às vezes ela perde Chateada às vezes De as pessoas chegar Vai cumprimentar você E não cumprimentar você E não cumprimentar ela Quando for assim Você mesmo Assim fala com ela Quando a pessoa chegou Você mesmo falou Que ela tem um pouquinho De visão, né? Quando a pessoa se aproximar Ela mesmo já vai e cumprimenta Porque ela tem um pouquinho De visão Então ela às vezes Fica esperando Uma pessoa fazer Fala com ela Pra fazer antes Antes Quando a pessoa chegar A pessoa Oi, tudo bem? Oi, tudo bom? Fulano Aí a pessoa já vai Ela já vai logo Interagindo com a pessoa ali Porque ela enxerga um pouquinho Porque às vezes Vamos supor Às vezes ela Às vezes a pessoa Que vai falar com você Acha que ela é cega de tudo Acha que ela é cega de tudo Então acha que ela não tá vendo Que ela não tem sentimento Porque assim As pessoas quando vê Que a outra é cega Ela acha que a pessoa não ouve Não tem sentimento E não pode ser assim Então tipo assim Já que ela enxerga um bocadinho Ela mesmo se interage ali Com as pessoas Fala oi também Eu sou assim Eu quando eu vejo assim Que eu tô num ambiente Eu não fui pra esse ambiente chique lá Quando eu vejo Eu tenho mania Às vezes eu não falo não Mas eu já dou um ar de sorriso assim Pra pessoa Às vezes eu não conheço a pessoa Mas eu já olho com simpatia Eu tenho mania De já olhar com meio sorriso Pra as pessoas Eu já olho a pessoa Com bons olhos Aí eu já pego Eu já dou um ar de sorriso Assim pra pessoa A pessoa já vem E me cumprimenta Eu tenho essas manias Né, Paty? Eu já dou um sorriso A pessoa A pessoa me cumprimenta Então de repente Ela não ficar só esperando As pessoas falarem não Porque às vezes Na mente da outra pessoa A pessoa pensa que ela é totalmente cega E que às vezes ela não escuta também A gente perde assim a noção De que a gente está fazendo isso Às vezes a pessoa não faz de propósito Não faz pra ferir ela Mas pensa que às vezes ela é cega Ela é surda também Pensa isso Então Já que ela enxerga um pouquinho Escuta direito Ela vai e interage Os outros daqui a pouco Não vão nem perceber Que ela tem problema na visão Porque como você falou Ela enxerga um pouco Um pouquinho Mas enxerga Então quando ela vê Ela já logo se interage Ali as pessoas não vão nem perceber Tá? Pra ela não ficar botando isso no coração não Porque A gente que está de fora assim Quando a gente vê Que uma pessoa tem algum problema visual Na nossa mente A gente pensa que a pessoa tem problema de audição também A gente tem isso Eu tenho essas coisas Eu tenho Eu não sei se é todo mundo Mas de repente Essas pessoas Eu penso igual a minha assim Pensa assim que a pessoa já tem Aí não escutou Aí pega no fala Que a pessoa lida Como se a pessoa não existisse ali Entendeu? Fala pra sua irmã Mudar a estratégia De vez dela ficar quieta E esperar a pessoa falar com ela Ela já fala primeiro Ela já viu que chegou Oi, tudo bom? A Beatriz falou assim Dona Rúbia Eu gostaria muito que a senhora me desse um conselho Como mãe Tive que colocar minha filha pra fora de casa Ela não está querendo cumprir as regras aqui de casa Só pensa em balada E andar com mais companhias Ela vai fazer 17 anos E já saiu várias vezes de casa E fora ela Tenho mais 3 filhos Não posso deixar Porque eles vão crescendo E vendo o que ela faz E vão querer fazer igual Isso está me machucando Pois sou a mãe dela Mas infelizmente Fiz o que eu pude E ela não dá valor em nada Será que eu fiz certo Dona Rúbia? Beatriz Olha só O que eu tenho pra falar pra você é assim É muito complicado A gente tomar uma decisão dessa Porque é filho E filho A gente que é mãe A gente sabe o amor de mãe que a gente tem Mas também É... Às vezes tem alguns filhos que entram numa revolta tão grande Eles ficam revoltados É... A gente nem entende por que Mas eles se revoltam Então o que você tem que fazer aí? Eu acredito assim Você colocou pra fora Eu tenho certeza que você está sofrendo muito Eu tenho certeza Que como mãe você está sofrendo muito Mas eu também entendo O lado que você não está suportando mais De você falar A menina não querer te ouvir Então o que eu tenho pra falar pra você é assim Beatriz Que assim Em Deus Você tem que esperar em Deus Você ora muito pela sua filha Ora muito pela sua filha Porque é triste né? Você e o seu filho nascer E depois seu filho cresce um pouco Você se é obrigado Porque você não suporta Você se é obrigado a colocar o seu filho pra fora de casa Ainda mais sendo uma menina De menor ainda Porque ela ainda vai fazer 17 anos Então é uma menina de menor ainda Pra você colocar pra fora E eu estou até te entendendo esse lado Porque eu já vi muitos casos De filha nessa idade De aprontar demais dentro de casa De a mãe não ter força Pra suportar tanta rebeldia Tanto... Tanto descaso do filho com a mãe Mas o que eu tenho pra falar pra você Beatriz É assim Busca a Deus Mesmo que ela não esteja Eu não sei aonde que você botou ela Mas tipo assim Busca a Deus Não desiste da sua filha não Ela é sua filha Ela é seu sangue Não desiste não Busque em Deus Eu sei que muitas Assim Resposta E muitas assim Decisão Como é que fala? Quando você Muitas respostas E muita Assim o que está pra acontecer mesmo Está nas mãos de Deus A gente sabe Que está nas mãos de Deus Então você busca Em Deus Pra Deus resgatar Essa filha sua Não deixa se perder não Porque tipo assim Você é mãe Você é mãe Pra você não ter dor Na sua alma Pro resto da sua vida Porque eu penso assim Tá feio o negócio? Tá Mas procura Tá com ela Um pouco mais perto De você Porque senão Olha o que vai acontecer Vai abrir uma ferida Muito grande No coração Dessa filha sua Eu sei que No momento assim Da raiva No momento Da revolta De você não aguentar mesmo Que eu sei O que você está falando Mas tipo assim Aí você toma Uma decisão dessa Mas sendo que Essa decisão Que você tomou Ela está te fazendo Sofrer demais Porque ela é seu sangue A sua filha Então eu penso assim Pra você Não dar brecha Pro inimigo Não dar brecha Você Não desiste Da sua filha Tá Porque Os nossos filhos Deus confiou Nas nossas mãos Porque antes de ser Nossa É de Deus Então O nosso filho É de Deus Então Deus confiou A sua filha Nas tuas mãos Entendeu Meu amor Então o que você vai fazer Aí Você vai Você vai Resgatar Sua filha De alguma forma Ou bota ela Se você tiver Casa própria Arruma um jeito De botar Um quarto Com banheiro Separado ali Mas perto de você Se não tiver dano Cuidado Porque amanhã Assim Amanhã Vai ficar Essa ferida aberta Entre você e ela E Deus confiou Ela A você Tá meu amor Então tipo assim Tá sangrando Tá doendo Mas Deus dá solução Pra isso Deus tem a solução Pra isso E o que eu tenho Pra falar Pra você Beatriz Pra você Não desistir Da sua filha Tá meu amor Um beijo Eu vou resumir A história O nome da Moceneide E ela disse Que tem uma filha Que ela criou Desde pequena Com muito sacrifício Sempre trabalhou Sacrificou muito Pra Pra criar a filha E depois que a filha Virou adulta Ela ficou ingrata Não reconhece Nada que a mãe Fez Saiu de casa No momento Ela mora sozinha Mas espalha por aí Que a mãe Nunca fez nada Por ela Sendo que a mãe Já se sacrificou Muito por ela Já viveu Até situações Ruins Pra não abandonar Essa filha E ela quer saber O que ela faz Com tanta ingratidão Sendo que a filha Dela Ainda difama Ela Falando pra todo mundo Que a mãe Nunca fez nada Por ela Então Neide Olha só Só tem pra falar Pra você Neide É assim A sua parte Neide Você fez Você fez Você deu amor Você cuidou Você ajudou Mas se tudo Que você fez Essa sua filha Não reconhece O seu sacrifício Por ela Deixa ela na mão De Deus Deixa que Deus Cuida dela Porque Deus Ele vê Todas as coisas E quem abençoa A nossa vida Quem nos recompensa Pelo que a gente faz É Deus Não espera a recompensa Da sua filha Não Porque nós estamos Vivendo tempos Hoje Tempos Tempos muito Difícil Que os filhos Estão se rebelando Contra os pais Os pais Contra os filhos Coisa que não dá Nem pra gente acreditar Mas já está lá Na Bíblia Escrito que No final dos tempos Iam acontecer Essas coisas E como nós estamos No final dos tempos Neide Está acontecendo Essas coisas De os próprios Filhos Se rebelar Contra os pais Deixa ela Na mão de Deus Porque ela pode Enganar os outros Ela pode fingir Para os outros Que você Não faz nada Para ela Mas Deus Está vendo O que você Sempre fez Para ela Ela pode Não reconhecer Mas Deus Ele está vendo Todas as coisas Porque assim Se a sua filha Não reconhece O que você fez Coloca na mão de Deus Porque Deus Sabe toda a verdade Que você já fez E os outros Vai ver Mas cedo ou mais tarde As pessoas As pessoas Vão ver E ela pode Enganar as pessoas Mas a Deus Ela não engana Então você Coloca na mão de Deus Fica em paz Em relação A essa filha Sua Deixa ela Seguir o caminho Dela Assim como assim Porque a parte Reduziu ali Um pouco O negócio ali Mas nós já Lemos o e-mail Assim como assim Essa filha Já viveu Tempos muito Difícil Que você Estendeu a mão Se hoje Ela fala Que você Não estendeu Deixa ela Na mão de Deus Que um dia Os próprios estranhos Vai mostrar pra ela A própria vida Vai ensinar também A ela Tá meu amor Essa moça Não quis que falasse o nome Ela disse Dona Rúbia Eu tenho uma irmã Que tem condição financeira Melhor que a minha E sempre que eu preciso De algo Ela me ajuda Mas ela faz questão De falar com as outras pessoas E tudo que ela faz por mim Parece que eu tenho que ser Humilhada por aquilo Que eu ganhei O que eu faço Dona Rúbia Eu não aguento mais Passar essa humilhação Tem vezes que eu não quero Nem receber o que ela tem A me dar Só aceito porque Estou numa fase difícil Mas não aguento mais Tanta humilhação Então meu amor Olha só Ela não pode falar o nome Não Hein O que eu tenho Pra falar com você É assim Sabe o que você faz Eu sempre costumo Falar com as pessoas Existe um Deus Vivo Poderoso Que pode todas as coisas Na vida daquele Que crê nele Entendeu meu amor O que você faz Vai buscar esse Deus Pra ele te dar Pra ele Pra ele abençoar a sua vida Pra você ter uma Independência financeira Pra você não ficar dependendo Desse tipo de pessoa Porque na verdade Na verdade Essa 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 irmã A irmã dela É Essa irmã sua Ela não tá fazendo por você Porque te ama Porque nada não Ela tá fazendo Pra crescer em cima de você E isso não é bom Isso não é bom Nem você receber Pessoa dessa Receber dessa maneira As coisas dessa pessoa Porque você recebe Mas o preço que você Tá pagando É muito alto Tá defamando você Com as pessoas Tá fazendo Tá fazendo pra você Mas tá fazendo Pra humilhar você Diante Pra crescer Pra crescer Pra sociedade Crescer pros amigos Isso não é Isso a pessoa Não tá fazendo de coração Uma coisa assim Porque a pessoa Que ela faz de coração Ela faz até em secreto Ela não fica falando Ela faz Ela fez e pronto Acabou Pra falar a verdade A pessoa quando faz Uma coisa de coração Pra outra Ela até esquece Entendeu? Ela não faz E fica falando com A Com B Eu fiz Eu aconteci Não Porque ela fez Por amor Ela fez de coração E quando faz de coração Não tem cobrança Não tem cobrança Então Você pega Você não aceita Não aceita Essas coisas não De repente Vai ser mais fácil Você aceitar De um estranho Porque o estranho Vai te dar E se ele comentar Alguma coisa Você não conhece As pessoas Não vai te diminuir Diante das pessoas Que você conhece Então Acaba com isso Acaba com isso Porque se for pra você Receber as coisas E a pessoa Ficar te humilhando Não aceita Tá meu amor Meus amor A gente termina Aqui Mais um Rubia Responde Pra vocês E espero Que essas perguntas Que vocês fizeram Que assim Que as respostas Que eu dei Foi Valeu a pena Ter ajudado De alguma forma Vocês E ó Beijo Meus amor Tchau Tchau